O espectrofotómetro é usado para medir a quantidade da luz que é absorvida ou transmitida por uma solução. Use uma caneta permanente para marcar um dos lados da célula. Esta marca será usada para garantir que a célula é posicionada da mesma maneira em todas as medições. Enche-se a célula várias vezes com uma solução de referência, que é na maioria das vezes o solvente utilizado para preparar as amostras a analisar. Depois enche-se a mesma até aproximadamente 3 quartos. Limpe a sua exterior da célula para remover solução aí presente, bem como as de dadas. Coloque a célula com a solução no espectrofotómetro. Atenção à posição da marca, que deve ser mantida em todas as medições. Analise a solução de referência. O sinal de irresultante será depois subtraído a todas as medições das amostras. Remova a célula do espectrofotómetro. Transfira a solução de referência para um recipiente de restos, passando de seguida a célula várias vezes com a solução da amostra. Coloque a célula no espectrofotómetro após encher a mesma com a solução de amostra e limpar as paredes exteriores. Analise a solução da amostra. O mesmo sinal de referência pode ser usado para efetuar medições de soluções com concentrações diferentes. Para isso, após obtenção do sinal de referência, analise cada uma das amostras por ordem crescente de concentração. Tchau. Tchau. Obrigado.